Semana passada, moradores do Grande São Jorge foram pegos de surpresa no tocante alteração registrada na principal unidade de saúde que atende a todo o setor sul. A UAI, Unidade de Atendimento Integrado, deixou de existir. Na fachada, outra inscrição, UPA, Unidade de Pronto Atendimento Sul. Sem informações do porquê da mudança e contrariado, o estudante de agronomia Henrique Amaral, mesmo que de forma solitária, foi para a frente do prédio da prefeitura protestar contra a alteração. Eu sou contra a mudança da Unidade de Atendimento Integrado para a integração na Unidade de Pronto Atendimento do Governo Federal. Eu acho que isso não vai ser favorável para a população de Berlândia. Por quê? Integrando a UAI para a UPA, eu acho que isso não vai ser muito bom para a população, vai depender de verba federal, vai ser mais desgastoso. Qualquer coisa precisa de licitação federal, eu acho que isso não é bom para a população em geral. Nossa reportagem procurou o secretário de saúde do município, doutor Almir Fontes. Em entrevista, ele assegurou que a população do setor sul não sofrerá nenhum prejuízo com esta mudança. UAI para a UPA. A forma do atendimento está sendo mantida. É a única diferença que a gente está transformando a unidade da UAI São Jorge numa UPA, no intuito de que nós consigamos, junto ao Ministério da Saúde, ter um recurso a mais para que nós consigamos manter a unidade com custeio, além do custeio próprio, com recursos do governo federal. Ainda de acordo com o secretário de saúde, o Berlândia, com seus 650 mil habitantes, conforme dados do último censo do IBGE, necessita de três UPAs, sendo que cada uma terá capacidade para atender 200 mil pessoas. Mas a região sul é a única da cidade que ficaria sem os atendimentos disponibilizados por uma unidade de pronto atendimento como esta. Nesse momento, a estrutura da UAI é a mesma, não muda em nada em relação ao atendimento ambulatorial, em relação ao pronto atendimento, nada. A única diferença é que você tira a característica do nome CERN de UAI e passa a se transformar em UPA sul. Quando as outras UPAs ficarem prontas, quer dizer, então ela vai fazer parte de uma estrutura sul, norte, leste e oeste, de tal maneira que toda a cidade seja atendida nessa lógica da urgência e emergência. São três as unidades de pronto atendimento em construção em Uberlândia. A do Córrego do Óleo, que apresenta apenas parte da terraplanagem concluída. A que fica no bairro Pacaembu e a que está com as obras mais avançadas, situada no bairro Mundo Novo, próximo ao Ceasa. De forma geral, todas estão atrasadas em relação ao cronograma exibido pela Prefeitura Municipal. As obras, que foram iniciadas no dia 9 de setembro do ano passado, deveriam ser concluídas dia 10 de março deste ano. Oito meses se passaram e até agora as obras seguem a passos lentos e a população aguardando a inauguração das mesmas. Além de cada uma dessas obras tem recurso do governo federal e também tem uma grande parte, uma parte significativa que é do recurso próprio do município. Então nem sempre você tem vários outros fatores que interferem em relação ao andamento da obra, questões estruturais, questões internas, então é isso que está acontecendo. Mas na avaliação do prefeito, que nós consigamos no primeiro semestre, ou no máximo no segundo semestre, pelo menos as duas UPAs inauguradas, que seria Pacaembu e Novo Mundo, e talvez a terceira UPA até o final do ano, que seria a do Córrego do Órgão. E aí